Nós começamos então há algumas semanas atrás a nossa exposição na Epístola de Paulo a Tito. Eu quero te convidar já a abrir a sua Bíblia lá, para nós seguirmos aqui a nossa reflexão. Enquanto você vai encontrando aí, eu quero mencionar uma série, há uma série na Star Plus que tem um título em inglês que traduzido significa Família Moderna. Essa série, eu fiz questão de assistir alguns episódios por curiosidade, para entender o que eles queriam transmitir ali como ideia de família moderna. E ela expõe um pouco daquilo que a nossa própria cultura, a nossa sociedade tem visto como normal. A família, ela tem as suas particularidades. O pai, se eu não me engano, ele é viúvo e ele se casa novamente com uma moça muito mais jovem do que ele. Ela é latina, ela já tinha um menino de um outro relacionamento e eles então têm um bebê. Mas ele também é pai de uma moça e de um rapaz, já adultos. Ele já tem netos adolescentes e agora com um filho bebezinho. A filha é casada com um homem que a série retrata como um banana, aquele bananão. Sabe, que geralmente quer ser o amigo dos filhos, quer ser o descolado, mas a coisa não funciona. E o filho é casado com um outro homem e tem uma filha adotiva oriental. Então eles retratam uma família que hoje alguns estudiosos vão chamar de família mosaico. A nossa sociedade hoje tem entendido que essa é uma realidade comum, presente e natural da família moderna. Nós tínhamos uma série aqui no Brasil que retratava um pouco também da vida em família. Ficou muito famosa que era A Grande Família. Provavelmente você deve lembrar dessa série. A série A Grande Família tinha o Lineu, que era o chefe da casa. Um homem muito trabalhador, muito dedicado, muito preocupado com a família, mas que tinha lá os seus defeitos. A esposa da mesma forma, a mulher do lar, recatada, mas também com as suas dificuldades. Com um filho já adulto, que morava com os pais, que dependia dos pais, que não emancipava, que não amadurecia. Uma filha que era casada com um cidadão que para mim era o personagem mais esquisito, mais marcante da série. O Agostinho. E vivia uma relação tensa os dois ali em alguns momentos. E é interessante que a série ela retrata com humor. E vamos falar a verdade, eu assisti muitos episódios e a gente ri porque é engraçado. É uma série de humor. Mas que retrata também uma certa realidade da família moderna, da família, da sociedade na qual nós vivemos. Que quando a gente olha, a gente percebe que ela quer normalizar o problema. Ela quer normalizar aquilo que de repente é disfuncional na família. Como se aquilo fosse a realidade de muitas famílias ou da maioria das famílias. Fato é que nós vivemos tempos onde a família é esse lugar onde nós temos visto uma desconstrução muito grande. E isso de certa forma revela uma sociedade que quando entregue a sua própria natureza, vai vendo as coisas caminhando de mal a pior. E a única saída que ela encontra é normalizar isso. Mas ao mesmo tempo a própria sociedade percebe que há algo que precisa mudar na realidade familiar. Quando nós olhamos para a militância no ambiente familiar, o que nós percebemos é que a sociedade ela tenta encontrar uma saída. Ela tenta encontrar uma nova forma. Ela tenta experimentar algo novo que traga para a realidade familiar um senso de completude, de paz, de harmonia. Tanto as ideologias como, por exemplo, a ideologia de gênero. É uma forma que a sociedade encontra de buscar uma outra reorganização para a realidade que ela não consegue transformar. Quando nós olhamos, por exemplo, o número crescente de divórcios, a gente vai perceber que é a maneira como a sociedade encontra de solucionar o problema da vida a dois. E assim tantos outros. A crescente onda de jovens que não querem se casar. Recentemente eu li uma estatística de que isso tem crescido muito no Brasil. O número de jovens que não veem no casamento algo necessário. Eles entendem que podem ter um parceiro. De repente em um momento da vida eles vão morar juntos. Mas sem muito compromisso, sem muita responsabilidade. Porque fica mais fácil de desfazer se de repente a coisa for de mal a pior. Essa é a realidade na qual nós vivemos. E mais do que trazer para hoje uma reflexão para atacar a sociedade, mostrar as mazelas da nossa sociedade. Hoje eu quero te convidar a olhar mais uma vez para a epístola de Paulo a Tito. Encontrando aqui a graça de Deus para a família. Tito recebe de Paulo algumas tarefas, como nós já vimos aqui há duas semanas. Tito foi enviado a uma ilha chamada Creta. Só para a gente recapitular de maneira muito breve. Uma ilha com várias cidades. Uma ilha importante naquela época. Mas que essas cidades tinham igrejas começando a surgir que enfrentavam muitos problemas. Paulo então envia Tito para aquela realidade. Uma realidade de promiscuidade sexual. Uma realidade onde era normal mentir. Era normal lidar com toda essa realidade pagã da vida. Uma sociedade onde eles normalizavam essas coisas. E Paulo envia Tito com uma tripla missão. Paulo envia Tito primeiro para instituir uma liderança para as igrejas. A igreja precisava ter uma liderança idônea. Uma liderança segundo o padrão das escrituras. Uma liderança segundo o padrão do discipulado cristão. Mas não só isso. Paulo envia também Tito para aquele lugar. Com o propósito de confrontar os falsos mestres. Homens estavam se levantando naquela região. E pervertendo as pessoas. Pervertendo as famílias. Pervertendo a igreja. Esses homens se diziam cristãos. Eram influentes. Mas influenciavam para o mal essas famílias. Estavam na verdade pervertendo as famílias e a igreja. E Paulo então vai enviar Tito com o propósito de confrontar esses falsos líderes. Mas ainda uma terceira tarefa. Paulo envia Tito também para instruir as famílias. Irmãos, como nós precisamos de instrução para a família nos nossos dias. Sempre bem-vinda. E eu quero então meditar no texto com você. Olhando para a epístola de Paulo. A Tito. No seu capítulo 2. É interessante que ela já começa com uma expressão aí no primeiro verso. Deixando muito claro que Paulo quer contrastar a realidade que ele acabou de dizer dos falsos mestres. Com a realidade que Tito, que é a igreja, que os líderes e as famílias deveriam viver. Então ele começa dizendo, tu porém. Ou seja, ao contrário disso. O que é que se espera de você? O que é que se espera das famílias cristãs nesse contexto? Qual é a graça que Deus oferece, irmãos? Para que a gente viva de maneira harmoniosa nos nossos lares ainda hoje. Tu porém, fala o que convém a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, digo ao modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Amém, meu irmão. Que Deus possa aplicar essa passagem ao nosso coração. Nós saímos daqui alegres ao contemplar que Deus nos agraciou com a nossa família. E enxergando na nossa própria família a graça de Deus. E entendendo que a fé que nós professamos deve ser vivida de maneira prática dentro dos nossos lares. Para a honra e glória do nosso próprio Deus e para a alegria do seu povo. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Louvado seja Deus. Então, depois de toda essa introdução, Paulo agora instrui a Tito, ou ordena a Tito, para que ele instruísse as famílias da igreja. Para que ele agora, não só apontasse o problema que havia em Creta, mas colocasse algo no lugar. É interessante, irmãos, que o ser humano é assim. Nós temos muita facilidade em perceber o que está errado. Muita facilidade para a crítica. Mas, em geral, nós temos dificuldade de propor uma solução. Isso em todas as esferas. A vida da igreja é assim. Nós, pastores, talvez experimentamos isso com mais clareza. A facilidade que as pessoas têm de encontrar aquilo que precisa melhorar na igreja. E tem muita coisa para melhorar, irmãos. Sempre tem. Mas, ao mesmo tempo, a dificuldade que as pessoas têm em se dispor a ser a solução. Em geral, nós vemos as coisas que precisam mudar com muita facilidade. Mas, não nos dispomos a ser a solução. Paulo, aqui, irmãos, ele não só está apontando o erro. Ele não só está falando acerca dos falsos mestres. Ele não só está reconhecendo que as famílias estavam abandonando aquele ensino que eles haviam recebido do Evangelho. E abraçando uma nova forma de viver que não era segundo as Escrituras. Mas, Paulo, irmãos, de maneira graciosa, ele vem oferecer, então, aquilo que deveria ser vivido e experimentado na vida comum do lar. Louvado seja Deus, irmãos. Porque a Palavra de Deus, o Evangelho, as Epístolas, nos convidam a essa realidade. De enxergar a vida comum do lar como algo nobre. Enquanto o homem pós-moderno, cada dia com o seu coração mais cheio de coisas e de anseios, busca algo novo, especial e grandioso do lado de fora, nós somos convidados a viver o extraordinário, a graça, o maravilhoso de Deus, dentro daquilo que é comum, dentro da nossa própria realidade, em família. E não só isso. Olha que bênção, irmãos. Deus nos agracia com uma família maior, da qual nós fazemos parte. E agora, por causa dessa união que temos também uns com os outros, nós temos a graça de sermos bênção e instruirmos uns aos outros. A minha família, meu irmão, precisa ser uma bênção para a sua família. Esse é o meu desejo. A sua família pode ser uma bênção para essa família que está aí perto de você. E é sobre isso que Paulo vai abordar aqui agora. Contrastando então esse tu porém aí no início do bloco, no início do capítulo 2, com essa questão dos falsos mestres, é a ideia de você apagar um pouco o mau exemplo e contemplar agora os bons exemplos, contemplar agora a verdade, a instrução, ou se tornar um exemplo para a sua própria geração. Paulo, então, vai trazer para nós aqui algumas coisas interessantes. O John Stott, ele vai comentando essa passagem, dizer que há aqui uma exortação de Paulo para Tito e para a igreja, para que não haja dicotomia entre o discurso e a vida. Irmãos, o nosso desafio sempre será de conciliar as duas coisas. Uma teologia saudável, uma doutrina saudável, há uma vida condizente com essa doutrina. Nós temos na nossa cultura uma realidade onde a maioria das igrejas, por uma influência talvez pentecostal, nós temos irmãos pentecostais, que muitas vezes não valorizam o ensino das escrituras, o ensino doutrinário, a boa teologia. Há inclusive uma desculpa bíblica para isso, a letra mata. E tiram o texto do contexto, porque ali quando a letra mata, está falando da lei, do Antigo Testamento. A maneira como a lei, sem a graça de Deus, sem o Espírito, ela não alcança o propósito maior de Deus na nossa redenção. E de repente desvalorizam a dedicação ao ensino, ao aprendizado, ao aprofundar nas escrituras. Irmãos, isso é muito ruim, isso é trágico. Não há vida piedosa, de fato, sem conhecimento das escrituras. Sem uma boa doutrina e uma boa teologia. Por outro lado, irmãos, nós devemos tomar cuidado para uma outra realidade que é muito comum a nós. Uma profundidade teológica e doutrinária, mas que não se revela na vida prática. Esse problema é igualmente ruim. Algumas pessoas tendem a pensar assim, não, ele é um pouco melhor, porque afinal de contas, pelo menos você tem o conhecimento, pelo menos você tem a informação, mas sem a piedade, sem a vida que, pela graça de Deus, foi mudada aqui, mas também foi mudada aqui, sem se tornar realidade prática, irmãos. Nós podemos fazer da doutrina e da teologia, inclusive um instrumento para dentro de casa, subjugar as pessoas, com os nossos argumentos, com a nossa maneira de contrapor um outro argumento. E eu quero te dizer, meu irmão, que o desafio de Deus para nós, é que nós continuemos crescendo no entendimento das sagradas escrituras. Boa doutrina, boa teologia, mais que isso tudo, meu irmão, faça parte da mesa do café lá de casa, da minha e da sua casa. Faça parte da realidade do trabalho. Faça parte do viver cotidiano nas nossas famílias. E quando nós olhamos então para esse texto, para esse bloco, nós vamos encontrar aqui já um destaque, pegando o bloco inteiro, então, na maneira como Tito é exortado aqui, num primeiro momento. E o pastor Hernandes, comentando aqui, então, vai dizer que algumas verdades que ele destaca nessa passagem aqui, a título introdutório, a primeira delas é que a melhor maneira de combater a heresia, é ensinando a verdade. Muitas vezes nós focamos tanto no que está errado, e deixamos de ensinar o que é certo. E, na verdade, irmãos, a nossa ênfase primordial precisa ser no ensino da verdade. É interessante que eu, lendo esse, estudando sobre essa passagem, eu me lembrei de quando eu trabalhei em um banco, em uma financeira. Eu trabalhava no setor de compensação. Eu trabalhava conferindo cheques. Eu passava o dia olhando cheques e contratos. Interessante que, quando eu cheguei, me parecia um desafio assustador. Como eu teria capacidade de lidar com aqueles cheques de tal maneira que eu encontrasse uma fraude. São tantos cheques de bancos diferentes, tantos detalhes em cada cheque. Alguns eu ainda conheço até hoje, apesar de cheque quase não ter mais utilização nos nossos dias. Mas eu me lembro de uma realidade. À medida que nós tínhamos o contato com os cheques ali, os verdadeiros, ficava mais fácil quando aparecia algo diferente. A melhor maneira de identificar uma fraude foi conhecendo o cheque correto. E à medida que eu lhe dava, deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo, exemplo por exemplo, né? O cheque do Banco Itaú. Vendo o cheque daquele banco diariamente, contratos com 10, 20, 30, 36 parcelas, manuseando mil, 1.200 folhas de cheque por dia. Eu me lembro de um dia que chegou um contrato, quando o contrato caiu à minha mesa, eu já olhei para o cheque e falei, isso é fraude. Olha que interessante. Porque essa capacidade de ver o erro, ela estava na medida em que eu conhecia aquilo que era verdadeiro. E é mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Ainda que ele dê algum destaque aos falsos mestres, ainda que ele diga da necessidade de confrontá-los, todavia, irmãos, a ênfase está em ensinar a verdade. Vamos aplicar isso na família? Que Deus nos dê a graça, irmãos, de contemplar mesmo a nossa realidade, de entender os tempos nos quais nós vivemos, os desafios que a família enfrenta, mas que Deus nos dê ainda mais graça para que a verdade de Deus acerca da família esteja na nossa mente e seja diariamente exercitada dentro dos nossos lares em nome de Jesus. Outra coisa que ele destaca aqui, a melhor maneira de reprovar a vida desregrada é vivendo de maneira irrepreensível. é a ideia de você abraçar um viver que é modelo. Eu me lembro de um outro fato. Certa vez nós fizemos uma espécie de um mini retiro, família da Ingrid. meu sogro, é um homem muito manso, muito calmo, tem algumas histórias engraçadas dele, mas é um homem que eu admiro em muitas coisas. E uma delas que eu sempre admirei, a maneira como ele se relacionava com seus filhos, o carinho, a maneira como ele separava tempo para estar com eles. E eu me lembro que nesse mini retiro em família, num determinado momento, nós paramos para jogar videogame, os amigos, os primos, todo mundo ali na casa dos 20, alguma coisa, e meu sogro veio e sentou e começou a jogar com os meninos. Tinha um colega nosso que estava começando a frequentar a igreja. E eu me lembro que ele chegou e falou, eu fico admirado de ver a maneira como o seu sogro se relaciona com os filhos. A paternidade é exercitada e a autoridade, não só num nível de ensino, mas num nível de relacionamento, num nível de cuidado. É a ideia de se estar presente, vivendo, inclusive, para que o seu modelo seja copiado. Às vezes, irmãos, nós escolhemos uma postura muito de pedestal e deixamos de perceber que o nosso exemplo precisa ser vivenciado dentro do lar. Um viver irrepreensível, para que assim nós sirvamos de modelo para a nossa família. No verso 7, que ele vai destacar isso. Ainda, no verso 7, ele vai dizer que a doutrina e a vida precisam andar sempre de mãos dadas. Já falei sobre isso. Então, vou seguir para frente. E ele vai dizer, por último, olhando para o capítulo 2, do verso 2 ao 10, A sã doutrina precisa moldar a vida familiar em todos os seus aspectos. Que Deus nos dê a graça, então, irmãos, de, percebendo a maneira como o próprio Paulo aborda a família, ensina, instrui a família, ou instrui a Tito, para que ele fizesse isso às famílias. Que nós possamos, então, absorver esse ensino. Que nós possamos exercitar essa sã doutrina dentro dos nossos lares em nome de Jesus. E já me chama a atenção, já me maravilha a maneira como o Paulo começa direcionando a mensagem aos homens idosos. Nós vivemos numa cultura, irmãos, e creio que é quase que geral na realidade humana. Onde os idosos não são tão valorizados. Na verdade, nós mesmos, de certa forma, muitas vezes, queremos, a todo custo, fugir dessa realidade da qual nós não vamos escapar. O tempo, os anos, eles passam. Nossa sociedade é aquela que busca formas de aplacar os efeitos da natureza, ou do tempo, seja no aspecto físico, externo, e às vezes até relacional e tudo mais. Nós temos dificuldade com essa realidade. Interessante que até mesmo dentro do ambiente cristão há um entendimento equivocado, às vezes, até por uma leitura errada das escrituras. E algumas pessoas passam a olhar para a vida mais madura com olhos negativos. Gente que entende que os seus dias, não, eu já vivi muito, eu já experimentei muitas coisas, eu já estou pedindo ao senhor que me me chame logo, porque afinal de contas morrer é lucro. Mas se esquece que o mesmo texto diz que o viver é Cristo. Gente que olha, por exemplo, o Salmo de Moisés, o Salmo 90, está vendo, pastor? Está falando que os nossos dias chegam a 70, 80 anos e cheios de aflições. Dá a impressão que Moisés está falando, olha, viver é ruim demais. e quanto mais a gente vive, mais a gente sofre. Mas na verdade é um recurso didático de Moisés ali no Salmo 90, chamando a nossa atenção para a realidade de como a vida vivida a parte de Deus é um desespero, irmão, sem fim e de certa forma, se esse sofrimento for abreviado, de certa forma, é mais ou menos esse recurso que ele está utilizando, você vai sofrer menos. Por outro lado, irmãos, a graça de Deus na vida de um homem e de uma mulher quando a transformam, os capacitam a olhar para a vida com esperança, com expectativa e entender que todos os seus dias podem ser vividos de maneira abundante na presença de Deus. Às vezes, a leitura de Eclesiastes pode interferir nisso. A maneira como no final do livro há uma descrição da velhice e de repente parece uma coisa tão difícil quando de repente você já não está ouvindo muito bem, quando de repente você já não está enxergando muito bem, os guardas já não estão muito firmes, mas ali da mesma forma é um recurso linguístico. O que ele quer dizer é o seguinte, o jovem precisa se lembrar de Deus enquanto ele é jovem para que ele construa um futuro e uma velhice agradável e saudável na presença de Deus. Para que ele não envelheça com esse dissabor da vida, é bonito olhar para as escrituras, irmãos, e perceber que há uma mensagem de que na verdade envelhecer é uma bênção. Principalmente quando nós experimentamos isso na presença de Deus e entendemos que a nossa missão não terminou. Aqui é como se Paulo dissesse o seguinte, olha, há uma missão para a família, há uma missão para cada ente familiar, há uma missão para cada pessoa na igreja, mas eu quero começar com aqueles que são mais importantes nessa missão. Quero falar primeiro aos idosos. É interessante, irmãos, contrário do que a nossa cultura faz. A palavra de Deus resgatando o valor, resgatando o sentido de vida para as pessoas que já viveram mais e por qual razão, pastor? Ele então vai dizer, olhando primeiro no verso 2 para os homens idosos, a ideia aqui resumida, irmãos, é que há muita virtude, há muito valor, há maturidade e isso tudo pode ser compartilhado com seus irmãos. Já citei aqui na IPVO um ancião da Betel, um dos plantadores da igreja, foi o homem que escolheu lote onde a Betel está hoje lá em Belo Horizonte, o seu Jonas. O seu Jonas completou 96 anos esse ano. Seu Jonas foi presbítero da Betel. Seu Jonas tem uma história longa ali, a IPVO é um ano mais nova que a Betel. A idade é quase a mesma e ele está lá desde os primórdios. Interessante que como eu e você teve os seus momentos difíceis, não só relacionado aos problemas, às crises, mas inclusive de fraquezas, de dificuldades, momentos onde talvez o exemplo não foi o melhor a se inspirar, mas eu acho bonito irmãos, é que à medida que esse homem envelheceu, ele ficou mais piedoso, ele ficou mais comprometido com a igreja, mais amoroso, amando mais a palavra de Deus, amando mais a vida de oração, amando mais ao Senhor. Eu dizia lá na Betel irmãos, que o seu Jonas era mais presente do que eu. Veio a pandemia, lembra quando fecharam as igrejas? Tive um problema, ele é vizinho, ele mora três casas da igreja, igreja fechada, só equipe para transmissão, chegava o seu Jonas com a bengalinha, batia no portão, pastor, não pode entrar ainda não, né? Isso de manhã, irmãos, quando era de noite, o que que acontecia? Vinha o seu Jonas de novo, batia a bengalinha, pastor, pode entrar ainda não, né? Até que, irmãos, nós demos um jeito, o que que nós fizemos? São dez pessoas, Belo Horizonte eram dez pessoas, então a partir de hoje o seu Jonas faz parte da equipe de transmissão, se alguém chegar aqui, ele faz parte da equipe de transmissão, mas o que que ele está fazendo aqui? Ele ora enquanto a gente transmite o culto, eu me lembro, irmãos, nesse contexto pós pandemia, do dia que eu fui chamado durante o culto por um diácono, falou, pastor, preciso que o senhor venha aqui fora, e eu saí, e um dos filhos estava à porta da igreja, não é da nossa igreja, ele é de uma outra igreja, e o filho me falou, pastor, minha mãe acabou de falecer, meu pai está lá, sentado, irmãos, num dos primeiros bancos, a gente precisa dar notícia, então prepara uma cadeira, pedi o diácono que chamasse, e ele veio, irmãos, quando ele veio, ele olhou a cadeira, ele olhou para mim, e falou assim, pastor, já sei o que é, não precisa de cadeira, minha esposa partiu, falei, partiu, seu Jonas, minha companheira, viveu 400 anos, sei lá quanto tempo, irmão, com ela, vivi tal, aí ele contou rapidinho, vivemos não sei quantos anos juntos, e tal, 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 e pá, e pá, e pá, Deus deu, e Deus tomou, vou fazer o seguinte, pastor, eu vou lá para dentro, que é o melhor lugar para eu ficar nessa hora, voltou irmãos, sentou no segundo banco, e continuou assistindo o culto, vamos falar a verdade, não há muita sabedoria, muita maturidade, muita experiência, para lidar com as agruras da vida, o que é que ele quis dizer, para nós ali irmãos, olha, eu preciso da esperança, e do conforto, que o evangelho oferece, daqui a pouquinho o culto acaba, eu vou cuidar de tudo, que eu preciso, 96 anos, você acha que ele, que ia cuidar do velório, teus filhos, já estava olhando tudo irmãos, um homem que tem dificuldade, de enxergar, ele perdeu, muito da visão, ele quase não ouve, mas está lá irmãos, cotidianamente, toda reunião de oração, todo culto na igreja, e eu só tenho uma coisa a dizer, como eu aprendo, observando o seu exemplo, é mais ou menos isso, que Paulo está dizendo, homens que tem uma história, com Deus, homens que cresceram, na caminhada com Deus, e que agora, tem muito a compartilhar, meu irmão, você que já contou, alguns bons carnavais, boas primaveras, eu quero te dizer, meu irmão, que é possível sonhar novamente, é possível resgatar no coração, o prazer de viver, e de entender, que você tem uma missão, muito nobre, você é fundamental, para a sua família, você é fundamental, para a igreja, e Paulo então, vai dizer, no verso 2, o que esses homens tinham, ou como eles deveriam ser, para instruir a igreja, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, a primeira palavra aqui, irmãos, aponta para a ideia, de domínio próprio, temperante aqui, é a palavra em grego, que seria, ela traduzida, daria a ideia, de alguém que tem domínio, sobre o vinho, olha que interessante, a ideia de um homem, que controla os seus apetites, os seus desejos, é um homem, que com a experiência da vida, ele aprendeu o autocontrole, olha o que ele ainda vai dizer, que sejam respeitáveis, a ideia aqui irmãos, é de uma reputação aprovada, a palavra, que o termo aqui, também no grego, vai trazer a ideia, de uma pessoa solene, um homem austero, mas não no sentido, de ser carrancudo, mas no sentido, de ser alguém, digno de respeito, alguém que se dá o respeito, é interessante, que na nossa igreja presbiteriana, é muito comum, que os pastores, sejam chamados de reverendo, e não sei se você sabe, o que significa reverendo, reverendo significa, que se dá o respeito, teoricamente, ninguém tinha o direito, de exigir esse título, na verdade, é isso que se conquista, com a maneira que se vive, e na medida, em que se adquire, maturidade, experiência, e se vive, de maneira, responsável, respeitável, diante de Deus, Paulo vai dizer, que é assim, que esses homens, deveriam se portar, ele vai dizer ainda, que eles deveriam ser sensatos, a palavra para sensato aqui, traz a ideia de equilíbrio, nas suas atitudes, é uma pessoa, que mede as suas ações, as suas reações, as suas palavras, e os gestos, quando a gente é jovem, muitas vezes, a gente não, não pensa para falar, quando vê, já fez algo, impensado, esse homem maduro, não, ele pensa dez vezes, antes de falar, a sua reação, é equilibrada, ele não reage, de maneira abrupta, a sua, os seus gestos, são gestos muito bem pensados, essa é a ideia irmãos, olha que bonito, louvado seja Deus, porque na igreja do Senhor Jesus, nós temos a graça, de conviver com homens assim, ele ainda vai dizer, por último, que eles sejam também, sadios na fé, no amor, e na constância, a ideia aqui, é de maturidade espiritual, tem a ver com a maneira, como eles, não só tinham conhecimento, mais profundo, das escrituras, mas, isso se tornava, em relacionamento com Deus, e com o próximo, é sadio na fé, mas também é sadio no amor, é sadio na constância, aqui talvez a ponte, alguns estudiosos vão dizer, para aquelas, a tríade da graça, a fé, a esperança, e o amor, são homens que amadureceram, nessa tríade da graça, louvado seja Deus, porque nós temos então, a oportunidade de conviver, num lugar irmãos, onde os homens mais velhos, são valorizados, são respeitados, eles ocupam um papel, e uma missão, importante na vida da igreja, uma coisa que eu aprendi, desde cedo, com a dona Leda, minha mãe, vai estar aí daqui uns dias, vocês vão conhecer, desde novinho, eu abraçava, cumprimentava, as mulheres, e os homens idosos da Betel, eu cresci aprendendo isso irmãos, nossa geração, uma geração, estranha, nossa geração, no nosso tempo, às vezes, nem os filhos com os pais, com os avós, tem mais o respeito, que se tinha no passado, mas irmãos, na igreja do Senhor Jesus, não é assim, aqui nós somos ensinados, a valorizar, aqueles que já trazem, as suas cãs, alvas, mais que a neve, que Deus nos dê graça irmãos, para valorizar os homens, e as mulheres, maduras, Paulo não vai ficar só nos homens, olha o que ele vai dizer ainda, verso 3, quanto as mulheres idosas, semelhantemente, a ideia é mais ou menos o seguinte, o que eu falei até aqui, sobre os homens, idosos, também se aplica às mulheres idosas, ele vai dizer, da mesma forma, essas mulheres devem viver, mas ele acrescenta algumas coisas, é interessante, que nesse acréscimo, que ele faz, ele destaca, alguns aspectos positivos, e outros negativos, na maneira como ele fala, dessas mulheres mais velhas, o aspecto positivo, tem a ver com a ideia, de exemplo, de serem modelo, também, ele vai dizer, quanto as mulheres idosas, verso 3, semelhantemente, que sejam sérias, em seu proceder, ou seja, que elas sejam modelo, que elas sejam, também um exemplo, para as demais irmãs da igreja, mas há um aspecto negativo, e ele vai dizer ainda, que elas não sejam caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, e aí ele vai continuar a exposição, aqui irmãos, nós precisamos, destacar, são duas características, uma, é a maneira de viver, é a outra, é a maneira de ensinar, mas na maneira de viver, já diz do aspecto positivo, ele vai destacar aqui, dois aspectos negativos, o primeiro deles, tem a ver com a maledicência, ele está dizendo, que elas não podem ser, caluniadoras, interessante, que a palavra no grego aqui, é a palavra diabolos, aponta para a ideia, de alguém que é usado, pelo diabo, a ideia de alguém, que comporta, que carrega a mentira, a Bíblia diz, que o diabo, é o pai, da mentira, aqui, há um combate, tanto a calúnia, quanto a fofoca, e a maledicência, de maneira geral, é a ideia, de alguém, que não fala, aquilo que é falso, a ideia, de alguém, que não se ocupa, em denegrir o outro, é interessante, que a gente, tinha, um programa de humor, aí também, na nossa cultura, não sei se ainda tem, de uma praça, um banco, e eu me lembro, que uma das personagens, era uma senhora, que ficava na janela, falando da vida de todo mundo, não sei como é, que é aqui no Paraná, mas lá em Minas, a gente fala, que é a Fifi, fofoqueira, sabe da vida de todo mundo, dá notícia, da vida de todo mundo, se ocupa, com a vida de todo mundo, as mulheres idosas, cristãs, elas não são assim, elas não se ocupam, da vida dos outros, o seu falar, não é para denegrir, não é para diminuir, mas para somar, para agregar, e ele ainda vai dizer, que também, vai destacar, o outro aspecto negativo, da embriaguez, dizendo que elas não, também não, não deveriam ser, escravizadas, a muito vinho, a ideia aqui, é de não ser um escândalo, para as pessoas, e um escândalo, que seria ainda mais grave, no caso, dessas mulheres mais velhas, uma vez, que já eram mulheres idosas, experimentadas, é interessante irmãos, que, tem gente que a vida, estraga ele mais, mas pela graça de Deus, nós temos a oportunidade, de viver, entre os santos, e perceber, a realidade de pessoas, que a vida, e o tempo, o torna mais sábio, mais maduro, e mais comedido, no seu falar, antes da maledicência, a reflexão, antes da fofoca, um autoexame, perceba, meu irmão, Paulo então, vai dizer, que as mulheres idosas, elas então, devem, ser exemplo, na maneira de viver, e por último, na maneira de ensinar, ele vai dizer, ainda no final, do verso 3, sejam mestras do bem, a fim de instruírem, as jovens, recém casadas, essa expressão, meu irmão, minha irmã, é uma expressão, bonita e profunda, o termo, mestras do bem, e o que, que nós precisamos, então, destacar aqui, para fechar, essa primeira parte, falando acerca, dos idosos, a importância, dos mais velhos, irmãos, para a saúde, para a maturidade, para o discipulado, tanto na igreja, quanto na família, então, para você, que é mais velho, aplicação, se alegre, em perceber, que há uma missão nobre, que o Senhor confiou a você, e a você, que é mais jovem, valorize, aquelas pessoas, que Deus colocou, na sua vida, e que são mais experientes, e que tem muito, a somar na jornada, em nome de Jesus, amém, ele vai, então, destacar aqui, para a gente fechar, as mulheres jovens, no verso 4 e 5, depois, ele vai falar, dos moços, no verso 6, depois, ele vai falar, do próprio Timóteo, no verso 7, e finalmente, ele vai abordar, os servos, no verso 9, é interessante, que toda essa realidade, é trazida, para dentro, do contexto familiar, e do lar, até mesmo, os servos, não sei, se você sabia, mas na cultura, cultura antiga, na cultura, neotestamentária, o servo, ele fazia parte, da família, havia na casa, pessoas, que serviam, e que eram contados, como membros, da família, e é nesse contexto, que eles são trazidos, para essa conversa, Paulo então, traz instruções, para as jovens, casadas, e quais são, essas instruções, de maneira breve, primeiro, amar, marido e filhos, verso 4, a palavra, que aparece aqui, é a palavra, filéu, a ideia aqui, é de um amor, que não negligencia, os filhos, e o marido, por nenhuma razão, é um amor, que cuida, um amor, que serve, e é interessante, irmãos, que a gente vai olhar, para as escrituras, e vai perceber, em outro momento, a Bíblia, dizendo, que o marido, deve amar a sua esposa, assim como Cristo, ama a sua igreja, mas essa ideia do amor, não se restringe ao marido, a Bíblia agora, vai trazer o amor, também como algo, indispensável, necessário, para as mulheres, e dizendo, que é esse amor, dentro do lar, que deve ser experimentado, num exercício mútuo, ali dentro do lar, e que deve ser almejado, e buscado, e valorizado, mais do que qualquer outra, conquista humana, o humanismo, dos nossos dias, irmãos, como eu já disse, que tem os seus valores, tem os seus resultados positivos, mas tem os negativos, tem nos feito pensar, e olhar a vida, de maneira egoísta, nós miramos, o nosso sucesso, nós miramos, os nossos empreendimentos, mas como é trágico, a medida que as pessoas, envelhecem, elas olhando, para aquilo que construíram, e percebendo, que construíram, edificaram, castelos de areia, mas, quando nós amamos, a nossa família, meu irmão, não é que nós, nós não podemos, empreender nada mais, mas se há amor, de fato, dentro do lar, se há cuidado, de fato, dentro do lar, qualquer outro, empreendimento, ele chega, para agregar, em uma família, que experimenta, saúde, paz, alegria, dentro do lar, é interessante, que ele vai dizer, que essas mulheres, precisam ser sensatas, a mesma ideia, que já foi abordada, aqui de domínio próprio, de autocontrole, a ideia dela, ter o controle, como se ela segurasse, o leme de um barco, ela controlando, a sua vida, as suas ações, ele vai falar, de pureza moral, ainda no verso 5, elas precisam ser honestas, ele vai falar ainda, da maneira, como elas, devem ser boas, donas de casa, interessante, para a gente destacar, isso aqui, o texto aqui, não está dizendo, irmãos, que a mulher, não pode trabalhar fora, quando o texto, destaca a ideia, da mulher, ser boa, dona de casa, é a ideia, aqui o que Paulo, está combatendo, é a ociosidade, que era comum, naquele tempo, em Creta, as mulheres, ao invés de cuidarem, das coisas, que elas precisavam, cuidar da vida, estavam cuidando, da vida dos outros, estavam se ocupando, de outras coisas, secundárias, e fica aqui, para nós, a exortação, que nós amemos, a vida comum do lar, amém, em nome de Jesus, que Deus, nos dê essa graça, irmãos, Paulo vai dizer ainda, que elas precisam ser bondosas, sujeitas ao marido, já falei disso aqui, na semana passada também, essa sujeição, que na verdade, não é uma desculpa, para que, o homem, agora, exerça, exerça, uma liderança, impositiva, uma liderança, que não seja, segundo o modelo, da própria palavra de Deus, essa submissão aqui, inclusive, é voluntária, meu irmão, mas, ela, precisa ser experimentada, sobretudo, dentro dessa dinâmica, de se entender o lar, como aquele lugar, onde Deus, confiou a liderança, ao marido, mas, a liderança, no modelo serviu, no modelo do próprio Cristo, e as mulheres, sujeitas, não como quem está inferior, mas, como quem abraça, esse desafio, e amando o seu marido, amando, os seus filhos, se dispõe, a trabalhar junto, pela construção, e edificação, do seu lar, nunca contra o seu marido, mas, a favor, do seu lar, Paulo, então, vai deixar, recomendações, ao próprio Tito, aos jovens, e ele vai terminar, com recomendações, aos servos, para a gente terminar, esse bloco 10, então, as recomendações, no verso 9 e 10, dizem assim, quanto aos servos, que sejam em tudo, obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo, de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova, de toda a fidelidade, a fim de ornarem, em todas as coisas, a doutrina, de Deus, nosso Salvador, basicamente, aqui nós temos, duas virtudes, que eles precisavam cultivar, e dois pecados, que eles precisavam evitar, eles precisavam, cultivar a obediência, e a fidelidade, e eles precisavam, evitar a rebeldia, e a desonestidade, mas o que eu quero, trazer a atenção aqui, para a gente terminar, esse bloco, é que olhando, para essa realidade, olhando, para a nossa cultura, e para a militância, da nossa cultura, nós vamos perceber, que há, um ataque, constante, a fé cristã, por exemplo, na relação entre homem e mulher, já disse isso aqui, num culto dominical, quando se fala do patriarcado, e se faz uma leitura, e uma crítica, daqui para lá, mas não percebe, dentro de uma determinada cultura, onde Deus se revela, gradualmente ao homem, a maneira como Deus, dignifica a mulher, como Deus honra a mulher, como Deus apresenta, verdades, que são mais equilibradas, como por exemplo, a lei de Moisés, enquanto as leis, ao redor, as nações ao redor, por exemplo, tratavam do adultério, da seguinte forma, a mulher que for pega, em adultério, deve morrer, a lei de Moisés, diz o que? se a mulher for pega, em adultério, ela e o homem, devem morrer, perceba, para nós, olhando de cá, para lá, parece algo cruel, alguém perdendo a vida, por causa do adultério, mas olhando dentro, daquele contexto, daquelas culturas, é como se as culturas, ao redor, olhassem, para a cultura, do povo de Deus, e dissesse, olha, aqui há muito mais justiça, aqui há muito mais valor, nessa relação equilibrada, entre homem e mulher, e da mesma forma, quando nós contemplamos, essa realidade, tão terrível, que marcou, a nossa sociedade, ao longo dos séculos, a escravidão, algumas pessoas, vão atacar, o apóstolo Paulo, por expressões, como essa, como se, Paulo não tivesse, bradado contra, a escravidão, comum dos seus dias, é interessante, irmãos, que quando nós, olhamos a própria cultura, a história, de como nós, lidamos com essa questão, e superamos, a questão da escravidão, em tempos recentes, nós vamos encontrar, de maneira muito clara, a participação ativa, da igreja, como um instrumento, de transformação social, vou citar um filme, aqui para você assistir, se você não viu ainda, que talvez, te faça perceber, essa realidade, o filme se chama, a história, de uma mulher, negra americana, escrava, que havia, ganhado o direito, de liberdade, mas o seu senhor, a nega, o direito, de liberdade, essa mulher, então, consegue fugir, quase morre, e ela consegue, então, escapar, desse abuso, que ela experimentava, além de lidar, com a realidade social, da escravidão, agora, tendo uma carta, do seu senhor, que havia, tido a vida, transformada, liberando a sua família, da escravidão, e o filho dele, então, não aceita, não permite, ela foge, e ela foge, o filme vai narrar, a maneira como, a fuga dela, e todo o seu enredo, está atrelado, à sua fé, a maneira como, ela se relacionava, com Deus, a maneira como, Deus falava com ela, e ela consegue escapar, essa mulher, então, depois de escapar, resolve voltar, para libertar, o seu povo, essa mulher, foi responsável, por libertar, centenas, de escravos, americanos, essa mulher, marcou, tanta cultura, americana, que tem, a sua face, em uma nota, de dólar, perceba, uma realidade, social, terrível, onde a igreja, e o evangelho, irmãos, participou, da mudança, o que Paulo, está fazendo aqui, irmãos, não é, instituir, a permanência, de uma realidade, social, como se Paulo, já nos nossos tempos, entendesse, e pensasse, pensasse como, homem pós-moderno, e voltasse, para o seu tempo, agora, e dissesse, olha, os escravos, fiquem como estão, não se preocupem, com essa realidade, não mudem, é assim mesmo, vocês precisam viver, sob julgo de escravidão, o que Paulo, está dizendo aqui, trazendo para nós, irmãos, e que precisa, talvez, ficar como recado, para nós, é que a principal, militância da igreja, é o evangelho, de Jesus Cristo, na medida, em que nós, encarnamos, esse evangelho, e traduzimos, esse evangelho, na realidade, prática, dentro do lar, nós, experimentamos, a mudança, que o mundo, tanto clama, irmãos, o nosso mundo, clama, por direitos, das mulheres, mas, o lar cristão, honra, e dignifica a mulher, o nosso mundo, clama, por mudanças, sociais, em questões, que são, difíceis, de lidar, ainda hoje, mas, a igreja, irmãos, ela não tem, o discurso, sobre isso, ela tem, a vida, a respeito disso, há uma realidade, de relacionamento, respeitável, amoroso, cuidadoso, dentro dos lares, de tal forma, irmãos, que o evangelho, pouco a pouco, vai mudando, a realidade, vai transformando, a realidade, e quando nós, menos percebemos, a realidade, foi completamente mudada, talvez hoje, você experimente, dentro do seu lar, alguma realidade, distante daquela, que você, encontra no evangelho, talvez você, viva na vida, conjugar uma realidade, e tenha, esteja, inclusive, perdendo a esperança, ao contemplar, a maneira, como as coisas, caminham, há um ideal, e você se percebe, distante desse ideal, meu irmão, fique firme, honre o evangelho, honre a sua posição, dentro de casa, se você é marido, seja o líder, do seu lar, mesmo que sua esposa, não seja submissa, se você é mulher, se submeta, ao seu marido, mesmo que ele, não seja o melhor líder, claro, se submeta, no Senhor, se você, hoje, vive uma realidade, que precisa ser mudada, Paulo está dizendo, abraça esse evangelho, encarne esse evangelho, na prática, dentro de casa, e essa realidade, certamente, será transformada, para a honra e glória, do nosso Deus, amém, meu irmão, em nome de Jesus, Tito então, recebe de Paulo, recomendações, a tarefa, que ele recebe, são instruções, para que ele, instruísse, as famílias, que Deus nos dê a graça, de abraçarmos, essas verdades, e vivermos, essa realidade, dentro da nossa própria casa, que você envelheça, com alegria, contando histórias, acumulando experiências, que a esperança, não seja roubada, do seu coração, que você, meu irmão, minha irmã, perceba o quanto, você pode ser uma benção, para a sua igreja, para a sua família, para a sua sociedade, em nome de Jesus, você, minha irmã casada, meu irmão casado, ame, a vida do lar, a vida comum do lar, perceba, que a graça de Deus, se manifesta ali, talvez sem muito estardalhaço, talvez sem muitos holofotes, mas ali, Deus transforma a realidade, e te permite, experimentar uma graça, sem medida, dentro do seu próprio lar, abrace, o seu dever, como cristão, dentro da sua própria casa, em nome de Jesus, amém,